Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Fábio e estamos de volta com mais uma aula do Call of English. E hoje, continuando o nosso curso de inglês para crianças, iremos para a Lesson 128, Birds Part 2. Então, na aula de hoje, continuaremos a ver o tema que começamos na aula passada, na lição 127. E falaremos sobre aves e pássaros. Caso tenha perdido a lição anterior, clique aqui em cima no link que estou deixando para vocês e não perca o início dessa lição que também tem bastante vocabulário bem legal aí para vocês, tudo bem? Uma novidade aqui do canal, caso você ainda não saiba, é que agora estamos lá no Instagram. Então, caso você ainda não segue o canal por lá, dá uma procurada lá no Call of English e fique por dentro de todas as novidades e promoções aqui do canal. Deixo aqui também o contato lá do Facebook para você também ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. Tudo bem, pessoal? Só mais um recadinho. Ainda não tem os livros do Call of English? Estão esperando o quê? A quarta unidade já está quase saindo, já tem muita gente esperando para a nova unidade. As três primeiras unidades já estão à venda e estão disponíveis nos links que eu deixo aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, é só clicar em cada um dos links e garantir as três primeiras unidades, que compreendem das lições 1 a 75 aqui da nossa playlist, ok? Lembrando que a unidade 4 vai abranger da lição 76 até a lição 100. Muito bem, então, não deixe para depois. Pratique ainda mais o seu inglês. Com os livros do Call of English, além de ter todo o conteúdo aqui das aulas, também tem vários exercícios extra para vocês praticarem. Tudo bem, pessoal? E aí, prontos para começar a nossa aula? Are you ready? So, let's go! Repitam comigo! Birdhouse Birdcage Nest Aerial Thrush Nightingale Birdhouse Birdcage É a casa de pássaro, a casa dos passarinhos Birdcage É a gaiola Nest Ninho Aerial Aéreo Thrush Sabiá Nightingale Roshinol Então, como é que dizemos casa de pássaro em inglês? Very good! Birdhouse Gaiola Birdcage Ninho Neste Aéreo Aerial Sabiá Trush Roshinol Nightingale Vamos ver mais algumas Parakeet Kakatu Sparrow Swallow Hummingbird Canary Parakeet Parakeet Cacatu Sparrow Sparrow Swallow Hummingbird Canary Parakeet Piriquito Cacatu Cacatu Cacatua Sparrow Pardal Swallow Andorinha Hummingbird Beija-flor Canary Canary Canário Então, como é que dizemos periquito em inglês? Parakeet Cacatua Cacatu Pardal Sparrow 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 Andorinha Swallow Beija-flor Hummingbird Canário Canary Vamos lá, continuando Woodpecker Toucan Macau Macau Beak Beak Beel Wing Feather Woodpecker Toucan Macau Beak Beak Beel 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 Woodpecker Peel 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 Beel 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 Asa Peel 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 Então, como é que dizemos pica-pau em inglês? Peel Very nice Woodpecker Tucano Toucan Arara Macau Beel 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 Asa Wing Pena Feather Vamos ver agora alguns verbos relacionados To fly Flew To Swore Swords To Feed Fed To Give Gave To Fly Flew To Soar Swords To Feed Fed To Give Gave Então, como é que eu falo voar, planar, alimentar, dar. Dar Muito bem. Então, vamos ver agora alguns exemplos de frases. Repitam comigo. Peacocks have colorful feathers. I always give corn to the hens. The hawk was soaring near the mountain. E Take Make To De Beel 谢谢 Do you think ducks can fly? Do you think ducks can fly? Do you think ducks can fly? One more time. Mais uma vez. Peacocks have colorful feathers, river I always give corn to the hens. Beel The hoak was soaring near the mountain. Maybe And Do you think ducks can't fly? Então como é que eu digo? Pavões têm penas coloridas. Eu sempre dou milho para as galinhas. A águia estava planando perto da montanha. Você acha que patos podem voar? Vamos ver mais algumas. Mas... There is a nest on the tree. How many eggs are there in the nest? The yellow canaries in the birdhouse. Birds mustn't live in bird cages. Mais uma vez, there is a nest on the tree. How many eggs are there in the nest? The yellow canaries in the birdhouse. Birds mustn't live in bird cages. Então como é que eu falo? Há um ninho na árvore. Quantos ovos há no ninho? O canário amarelo está na casa de pássaros. Pássaros não devem viver em gaiolas. Muito bem, pessoal. É isso aí. Very nice. Tenho certeza que com o complemento dessa aula de pássaros e aves, você aprendeu muito mais coisa nova aí para complementar esse tema. Não é mesmo? Então, não se esqueça. Garanta já a sua cópia do livro do Call of English, clicando nos links que eu deixo aqui embaixo do vídeo. Também não se esqueça. Há muito mais coisa que eu estou criando para vocês. Então, fiquem sempre de olho aí no canal para bastante novidade para vocês. Também não se esqueçam. Inscreva-se em nosso canal. Curta os vídeos. Compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante aqui para nós. E também, você tem interesse em aulas particulares. É só ter aula particular diretamente comigo. Entre em contato. callofenglish, arroba gmail.com ou pelo whatsapp. 11-99-164-6821. Aulas feitas especialmente para cada um de vocês. Então, aguardo o contato de todos vocês. Tudo bem? Muito obrigado por estar aqui comigo nessa aula. Aguardo todos vocês nas próximas aulas. E não se esqueçam, eu sou o professor Fábio. E até a próxima. Bye. See you.